Maitê Perrone prefere não falar de seu romance com o William Levy. Será que quem cala consente? Vem conferir comigo no vídeo de hoje. Eu amo o Brasil! Maitê Perrone respeita muito a atriz Jaque Bracamontes, aonde ela abriu seu coração e falou de sua relação com o William Levy. Mas Maitê prefere manter suas relações passadas em segredo. E você, clique no sino! Diferente de Jaque Bracamontes, quem confessou em seu livro A Passarela de Minha Vida, que sim, teve um romance com o William Levy, Maitê Perrone não está disposta a falar nada sobre o que ela viveu no passado com um ator cubano. Não, por respeito também às pessoas com quem compartilhei a história e eu cresci, com a qual formei a minha vida, não falaria, porque também é super importante ter essa linha, aonde siga tendo uma individualidade. Expressou a atriz Maitê Perrone durante a inauguração de uma loja em 2017. Apesar dela respeitar a sua companheira por ter aberto seu coração, Maitê prefere manter suas relações passadas em privado. Eu respeito muitíssimo o que cada um faça com sua vida privada. Eu compartilhei com todos, transparentemente, cada processo, cada projeto, cada coisa que aconteceu em minha vida. E também creio que é muito válido ter uma intimidade e uma privacidade. Respeito muito meus companheiros, mas eu não deixaria exposto nunca a algo que ninguém está me perguntando. Afirmou a estrela mexicana. E isso podemos ver que é uma indireta pra Jaque Bracamontes, que decidiu em 2017 então, revelar em sua autobiografia detalhes de seu relacionamento com William Levy. Inclusive, deu entrevista em uma TV americana, onde falou alguns outros detalhes. E sem ser perguntada. Assim como diz Maitê Perrone ali nessa indireta. E você, já deixou seu like? Ainda não? Olha, clica no gostei agora mesmo. É muito importante pra você e pra mim. Por que pra você? Porque com o seu like a gente irá crescer muito. E com certeza, iremos trazer mais conteúdo como esse, se a gente perceber que todo mundo está gostando desse conteúdo. E para mim também, porque o vídeo será recomendado para mais pessoas. Conto com você. Os rumores de que Maitê Perrone e William Levy viveram uma torre da história de amor, começou em 2008, quando ambos protagonizaram Cuidado com o Anjo. O primeiro papel protagonista para os dois. Que resultou em um sucesso pela química que eles mostravam. Ainda que os dois negaram que o amor teria transpassado a ficção. Depois desse rumor na época, a história acabou sendo um pouco esquecida. Porque William Levy ainda continuava com sua mulher, Elizabeth Gutierrez. Com quem já tinha seu primeiro filho, Christopher. E também porque em 2009, William Levy protagonizou a novela Sortilégio ao lado de Jacques Bracamontes. Com quem afirmou que tiveram um romance fora das câmeras. E que foi interrompido porque Elizabeth ficou grávida da sua segunda filha, Kaylee, junto com William Levy. Por isso esse romance de William com Jacques acabou terminando. Mas Maitê Perrone e William Levy voltaram a se encontrar e a atuar juntos em 2010. Protagonizando o triunfo do amor. Os rumores de que o William e Maitê tinham voltado a relação na época de triunfo do amor aumentaram. Porque Elizabeth fez pública, através de um comunicado, a separação, supostamente definitiva, com o ator. Por conta de suas infidelidades. Mas na época Maitê então iniciou um romance com o ator Mane de la Parra. Em uma entrevista em 2007, sobre sua vida amorosa. Maitê preferiu falar do filme Diburrando el Cielo. Onde teria sua estreia em alguns dias após essa entrevista. E aonde interpreta uma mulher da ciência. Ela falou. Minha personagem é Sofia. É uma astrofísica. E vamos ver o que acontece em sua vida material. A qual é um desastre. Porque sempre está pensando nas estrelas e no universo. Que é o seu refúgio. Pontualizou ela. Podemos ver nessa declaração que ela então prefere deixar algumas coisas no privado. Nem segredo. Será que então está em segredo essa relação com o William e Levy? Olha, tudo é possível, né? Eu vou trazer esse vídeo da Maitê Perrone. Mandando saudações, né? Um olá, um abraço. Para os Levy Rones. Os fãs de William e Levy e Maitê Perrone. Ela falou se poderão voltar a atuar juntos. Fazer algum projeto juntos. E mandou um super abraço também. Então a gente pode saber que ela está ligadinha. Sabe que existem os fãs clubes Levy e Rony. Então vem conferir comigo no vídeo de hoje. Então o vídeo de hoje, como eu falei, é bem rapidinho, gente. Falando desse vídeo. Eu vou colocar a legenda embaixo, tá bom? Que o pessoal lá do grupo pediu muito. Não é à toa, né? Esse vídeo é de um ano atrás. Não é à toa que foi no grupo Gugatube que mandaram. Porque as meninas do grupo são um verdadeiro FBI brasileiro. Sim. Inclusive tem a página no Instagram das meninas. Que é o FBI Levy Rony. Siga o link que eu vou deixar na descrição, tá bom? Corre no Instagram e siga a página FBI Levy Rony. Para ficar por dentro desse vídeo e de outras coisas. Que olha, esse vídeo eu não tinha visto ainda. Então vem conferir comigo o que ela disse. Siga o link que eu vou deixar na descrição. Eu acho que o que nós fizemos juntos foi super exitoso. E isso é muito bom porque a gente gosta. Mas não sei se coincidermos. Não sei se concidermos. Não sei se concidermos, mas se seria algum projeto que valia a pena, poderia ser. Não sei se concidermos. Então gente, eu trouxe esse vídeo porque as meninas pediram muito. E vocês sabem, o canal é nosso, né? O que vocês querem ver aqui, eu coloco. E mandei. E pediram para mim legendar isso. Então eu trouxe, legendei para vocês, tá bom? Porque o pessoal super chipe o casal, Maite Perrone e Melvinas Novelas, né? Seria um sonho se eles voltassem a atuar juntos, né? Seria maior sucesso, com certeza. Mas comenta a sua opinião. O que você achou disso dessa declaração de Maite Perrone no ano passado? Uma coletiva de imprensa. Nossa, mano, que legal, né? Ela tá ligadinha nos fã clubes, Melvin Rony e tal. E disse também, né? Que se aparecer um projeto bom, com certeza voltará a atuar com o Willian Levy. Comenta a sua opinião. Deixa seu like e compartilhe para os seus amigos. Obrigado por tudo e volte sempre. E pretendo viajar para Miami em dezembro, conhecer o Willian Levy e fazer uma live com ele aqui no canal. Mas dependemos de você, dependemos de sua ajuda. Deposite quanto puder nessa conta que está aparecendo aqui na tela. Conta a poupança na Caixa Econômica Federal. Pode depositar quanto quiser. Já temos R$ 2.000 em caixas só de depósitos. Conto com sua ajuda. Rumo a Miami em dezembro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho